Não te esperava mais Tu chegaste Como um dia Radiando luz Vinhete vestido de pedraria Bicho da seda tecia A seda da minha nágua Uma mágoa tornou-me as tardes vazias E a janela do dia Rolindo a erguida de dentro da água E na janela do dia Rolindo a erguida de dentro da água E na janela do dia Rolindo a erguida de dentro da água Vinhete vestido de pedraria Bicho da seda tecia A seda da minha nágua Uma mágoa tornou-me as tardes vazias E a saudade tingia Rolindo a erguida de dentro da água E a saudade tecia Rolindo a erguida de dentro da água E a saudade tingia Rolindo a erguida de dentro da água Rolindo a erguida de dentro da água Rolindo a erguida de dentro da água E a saudade tingia Rolindo a erguida de dentro da água E a saudade tingia Rolindo a erguida de dentro da água Rolindo a erguida de dentro da água Amém